Quanto tempo você é mensageira? Dois anos, eu entrei na pandemia. E vale a pena ser mensageira? E muito, eu sou apaixonada por essa imagem. A imagem da Santa Chaga? Da Santa Chaga. E o que você disse para as pessoas que estão aqui? Que elas podem ser mensageiras? Pode e deve, porque vocês vão receber muitos milagres, porque eu recebei a graça de meu gesto de texto, eu não posso hoje dar meu testemunho. Pode sim. Eu prometi a Jesus que eu irei na sua igreja, dar meu testemunho lá. Tá certo.